Música Fala aí pessoal, tudo beleza? Diego Aguinello aqui novamente com vocês aí do canal 8 Visão Vamos junto aí rapaziada, sejam todos bem-vindos aí né Senhores e senhoras, meninos e meninas aí Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal Acompanhe aí o nosso trabalho, o nosso conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida pessoal, só mandar lá mensagem Quer saber de algum conteúdo, alguma coisa que você ainda tem dificuldade Manda aí pra gente, que a gente vai tentar responder aí a todas as dúvidas aí de vocês Beleza? Vamos falar um pouco aqui sobre a nossa linha mágica pessoal É que eu tô colocando todos, quase todos, a maioria dos vídeos falando sobre a linha mágica Por que que eu faço isso? Porque é um conteúdo aí muito top, tá? Por isso que é um conteúdo de mentoria, tá bom? Onde o pessoal que tá realizando as nossas aulas, nossa mentoria, né? Ou melhor, a nossa aula, né? Porque é uma aula só Aproximadamente duas horas, duas horas e meia de aula A gente consegue passar o conteúdo todo Então o pessoal tá tendo bastante resultado aí, bastante sucesso É claro, aqueles que realmente tem disciplina, né? Porque o trader tem que ser disciplinado, tá bom? Tem que ter perseverança, ok? Não pode ser ganancioso, né? Então tem várias questões Inclusive eu já convido você Eu tô colocando vídeo aí no canal Falando sobre a psicologia do trader Eu tô vendo aí que muito pouca gente tá assistindo o vídeo Eu não vou parar de colocar isso Porque é um assunto importante Um assunto muito top aí Falando sobre a psicologia Eu aconselho você a ouvir isso, tá? São vídeos curtos, de 3 a 4, 5 minutos no máximo Onde você vai ouvir lá Algumas questões falando sobre a psicologia Isso é um assunto importantíssimo aí Pra todos nós, beleza? Vamos fazer umas operações aqui então Hoje a gente vai buscar a nossa meta aqui na nossa conta, tá? Então pessoal, bastante atenção Vamos tentar aqui operar Manter a nossa entrada bem analisada, né? Sem precisar utilizar o martingale Se precisar e tiver liquidez pra isso, né? Presta atenção na liquidez, pessoal Vocês já sabem disso Se tiver liquidez pra isso A gente entra com o martingale aí, certo? Já estamos aqui, ó A nossa segunda linha amarela foi rompida, né? O preço tá querendo buscar a nossa linha vermelha lá, tá? Se bater lá, é venda Beleza? Então a gente vai aguardar aí Pessoal, nossa linha mágica não tem nada a ver com essas barras de preço aqui, tá bom? Barra de preço é uma coisa A linha mágica é outra Tá? Aqui tem outra barra de preço lá em cima Não tem nada a ver com isso, tá bom? A linha mágica é retirada de uma outra forma Através de um cálculo do indicador para bolixar Então a gente já tá vendo aqui uma movimentação, pessoal Vai tocar na nossa linha Nós já vamos pegar logo uma retração de preço aqui Tá? Por que isso? Porque é uma região muito poderosa ali, tá? O nosso template, o nosso operacional Tá dando um parâmetro De entrada para nós aqui Então a gente pegou essa entrada aí Acreditando em uma retração de preço Mas e se não fizer essa retração Se romper essa linha Se romper A gente tem mais duas regiões logo abaixo ali Eu vou marcar ela daqui a pouco Se tiver necessidade A gente sabe que o preço Ele dificilmente vai passar daquela região Beleza? Então vamos aguardar o fechamento dessa operação Estamos aí bem em cima da nossa linha mágica A princípio tá tentando romper, tá? Mas a dificuldade de rompimento é grande, né? Vamos aguardar aí Então tá lá Voltamos lá em cima Vamos ver se respeitou exatamente a nossa A nossa linha mágica Vou só abrir aqui mais isso aqui, ó Então tá lá, ó Nossa linha Nossa marcação da nossa linha Perfeita, tá? A marcação Tá bom? Num local correto Como eu ensino pro pessoal aí Então tivemos aqui, ó O preço desse candle Ele fecha Acima da nossa linha, né? Você pode perceber ali Então pegamos uma retração É claro que A gente já tá acostumado com isso, né? Quando o preço Ele faz Ele dá essa explosão e rompe A gente pega uma retração aqui, claro De compra, né? Se é uma retração nesse candle vermelho Seria comprado Então a gente acredita Que o preço Normalmente ele volta Foi o que ele fez Voltou Fechou acima lá da nossa linha Acima da nossa posição Já obtivemos aí Nosso primeiro êxito aí Vamos seguir pras operações Olha a dificuldade que tem Pra romper a nossa linha, tá? Essa é a nossa primeira linha A linha mestre Temos mais duas linhas aqui abaixo Mas a princípio Só essa nossa primeira linha aqui O gráfico já vai ter dificuldade de romper Então tá aí, pessoal Com a marcação da nossa Segunda linha lá, né? Nossa segunda linha tá lá embaixo Qual a chance desse preço Buscar essa linha amarela A nossa segunda linha A nossa segunda linha mágica É muito pequena, tá? Olha aqui, ó Pressão compradora Pressão compradora E pressão compradora Olha aí, pessoal Acabei de ver aqui, né? Na verdade, peguei aqui Atrasaram Não deu tempo de entrar Então olha só Que o preço faz aqui, ó De respeito aqui A nossa linha, né? Depois, quando ele faz O rompimento Ele vem na onde? Ele vem explodir A nossa segunda linha lá embaixo Essa linha amarela aí, ó E ainda temos Mais uma linha vermelha Aqui abaixo Que nós não conseguimos ver, né? E olha aqui A retração zona de preço Retração não, né? Uma correção aí De preço muito interessante A nossa entrada de compra Seria aqui Em cima da nossa linha amarela Muito top aí Daria um belo De um win pra nós aí Oportunidade pra nós Se esse preço estourar aqui Ou na média móvel Ou na linha mágica A gente entra com uma compra Vou aguardar aí pra ver Dedo no gatilho, né? A gente tem 19 segundos aí Pra decidir isso Olha lá Tá descendo, ó Vamos ver se ele explode Lá na Da linha mágica Explodiu, ó Pegamos aí Pegamos um pouco atrasado Ou melhor Não pegamos atrasado A gente deu Fez a entrada ali E ele acabou subindo ali Mas a ideia é essa O preço O que ele faz? Ele normalmente Ele rompe a nossa linha mágica Depois ele vem fazer um teste nela Quando ele dá essa explosão A gente pega a nossa compra Eu gostaria de ter pegado Em cima da linha mágica Mas foi uma entrada muito top Provavelmente vai dar Um in aí pra nós Vamos esperar até o final, né? Pra não contar a vitória antes Com mais uma entrada aí De retração de preço Isso é um dos modelos de entrada Que a gente pode fazer, tá? Olha aí, ó Mais um Já quero parabenizar aí Os nossos amigos aí Que tão batendo meta aí Conseguindo Buscar a meta diária, né? Tão me mandando fotos Vídeos aí Fico muito contente com isso aí Isso é pra funcionar Não só pra mim, tá? É pra funcionar pra todos nós Pessoal, day trade é pra todos, tá? Day trade é pra todo mundo aí Não é só pra pessoas selecionadas Não, é pra todos Mas tem que ter perseverança Tem que ter disciplina Tem que gostar de estudar Tem que ter paciência Então o pessoal Quando eles abrem o vídeo aqui Assiste 40 segundos E pula fora o vídeo Não tem paciência Esses caras não vão ser trader nunca, né? Então tem que ter paciência, pô Então o conselho que eu te dou Paciência Assiste o vídeo com tranquilidade Tem coisa importante Que você vai ouvir E vai ver dentro do vídeo, tá bom? Eu coloquei um conteúdo aí, pessoal No canal Há um tempo atrás Falando sobre o delay, né? Como entrar nas operações Sem pegar delay, né? Existe lá vários segredos Lá que eu falo dentro do vídeo Inclusive queria mandar um abraço Pro nosso amigo Vitor aí Que já falou pra mim Que assistiu o vídeo lá E tá funcionando muito bem pra ele, né? A assertividade dele aumentou aí Em consequência disso O que que acontece? Ninguém assiste esses vídeos, cara Você coloca assim Como evitar o delay na corretora 150 pessoas assistem Aí você abre o YouTube E você vê lá assim A estratégia do milhão Como fazer 10 mil num dia Como fazer 50 mil em uma semana Nossa, cara Dá um milhão de visualização Isso é uma grande mentira, tá, pessoal? Uma grande mentira Isso é pra chamar você Pra dar visualização no vídeo Tá? Não tem nada fácil aqui, pessoal Não é nada fácil Isso aqui é trabalho Tem que trabalhar Tem que exercer Aí um profissionalismo aí Muito grande, tá bom? Então foge dessas coisas, tá? A gente coloca aí vídeo aí Psicologia do trader Do trader, né? Muito pouca gente aí Assiste o vídeo, né? Só aqueles que estão mais interessados Que realmente leva a sério aí Então a pessoa aí O pessoal aí Que tá chegando E até muitos que já estão Bastante tempo Mexendo com isso Estão vivendo aí Uma grande ilusão, tá? Uma ilusão, na verdade Isso aqui Se você não tiver Tempo de tela Estudo Disciplina Paciência, meu irmão Infelizmente, olha Pode tirar o teu cavalinho aí Da chuva, né? Ou melhor O teu computador aí Dessa Desse trabalho Dessa arena aqui De operações Porque infelizmente Sinto muito, né? Vai duro falar isso Mas não vai funcionar Pra você aí, tá bom? Aqui, pessoal Provavelmente uma oportunidade Interessante pra nós aí Já estourou na nossa linha Vamos ver se a gente Pega uma compra aqui Vou pegar uma compra aqui Pegamos muito bem A nossa entrada Eu entrei um pouco adiantado Acabei entrando um pouco adiantado Mas foi muito boa A nossa entrada Por que que eu entrei aqui, pessoal? Todos os parâmetros aqui Do nosso template Do nosso operacional Linha mágica Tá dizendo pra nós Que esse preço Esse candlestick Não vai romper A nossa linha vermelha aqui Tá bom? A chance de romper É muito pequena Tá? Então a gente pegou Essa compra Porque tem indicações Pra nós aí Dizendo que vai Esse preço Provavelmente vai voltar E a gente entra aí Com uma certa tranquilidade Vamos esperar até o fechamento Né? Essa é a nossa última entrada Meta batida, né? Se a gente tomar Aqui acertar essa posição Acredito que sim A chance de dar loss Aqui é muito pequena Vamos lá Olha aí Deu um loss aí pra nós Não tem problema Então pegamos um loss aí Aqui, pessoal Novamente Tá tentando romper A nossa linha A gente vai pegar Uma compra Nessa retração Vai de novo Aí Pronto Pegamos bem aí A entrada Nossa entrada Ficou colocada aqui Um pouco abaixo Aqui da Da nossa linha mágica Estamos bem protegidos Provavelmente vai dar Uma retração De preço muito grande O nosso template O nosso operacional Já indica isso pra nós E agora sim A gente acertando aqui É meta batida A gente já encerra o dia E vamos só estudar E praticar Vamos aguardar aí Tem dificuldade Pra romper essa linha Essa é a nossa linha mestre Pessoal Ainda temos mais duas linhas Aqui abaixo Tá como proteção Aí pra nós Então tá aí Entrada top Em cima da nossa linha Tá lá Show de bola Show de bola Retração de preço Veja como o candle Ele fecha bem acima Da linha mágica Então olha só Ele respeita aqui Ele vem testar aqui A região Não consegue romper Pressão comprador Em cima da linha Pressão comprador Em cima da linha E aqui a retração De preço Nossa a entrada Ficou mais ou menos Aqui assim E a chance de dar Errado aqui É muito pequena Muito pequena Beleza pessoal Então vou encerrar Por aqui Olha só a força Comprador Em cima da linha O preço não consegue Pendle stick Os candles Não conseguem romper A nossa primeira linha Mestre A gente tem parâmetro Pra saber disso E sabe também Quando ele rompe Ela e vai buscar Outra região Lá baixo Beleza Então vou ficar por aqui Vou encerrar esse conteúdo Se você quiser fazer A nossa mentoria Entre em contato Conosso Vou deixar aqui O nosso número Do whatsapp Na descrição do vídeo Tá bom Eu fico aguardando Aí você Show de bola Grande abraço Aí pessoal Fui